Bom dia, fala aí galera do YouTube. Hoje, um dia aí, sábado de manhã, tem um monte de outras coisas para fazer. Hoje eu vou fazer duas coisas simples. A primeira é que a moto está só sujeira. Vocês podem ver aqui no tanque. Está totalmente cheio de pó. Então eu vou dar uma limpada na moto aí. E a outra coisa que eu vou fazer hoje, que é uma coisa rápida, mas que a gente tem que estar sempre atento, é na folga da corrente. O conjunto que está nessa moto aqui eu troquei não faz muito tempo não. Na verdade, não sei, deve fazer uns 5, 6 mil quilômetros, não lembro, 10 mil. E desde que eu coloquei ela aqui, eu só apertei a corrente uma vez, alguns dias depois que eu coloquei, né? Que ela dá aquela laceada inicial e depois eu não mexi mais nela. E aí esses dias eu estou sentindo que a moto está demorando um pouquinho, né? Na arrancada, né? Você começa a acelerar, aí passa um tempinho que você sente que a moto dá aquele tranco da corrente engrenando, né? É isso, é uma maneira de você verificar que você está com muita folga. Aí o que eu fiz aqui, né? Eu estou aqui com, peguei uma folhinha que está aqui no chão para não me sujar, né? Estou sem paninho no momento. Aí é só a gente ver, pegar o médio, o ponto médio entre o pinhão e a coroa, que é mais ou menos aqui assim, né? E aí a gente pega e vê. No manual da moto diz que tem que ter no máximo 4,5 cm, né? No máximo. E vocês podem ver aqui que está com uma bela de uma folga. Provavelmente bem mais do que 4,5 cm aqui. Então o que eu vou fazer é basicamente eu vou soltar aqui o regulador, que está no 1,5 cm mais ou menos, e vou mover um quadradinho só. Não vou nem botar no 2, não. Na verdade um cliquezinho já deve fazer a diferença que a gente precisa. Aí agora eu vou dar uma parada aqui no vídeo, vou ajeitar a moto e colocar no cavalete e vamos ver como é que fica isso aí. Antes de botar a moto no cavalete, né? Para soltar a porca do ex-traseiro, eu preciso da moto apoiada, né? Não posso levantar no cavalete porque senão eu não vou ter como soltar. E como eu já falei, a gente tem que sempre usar a chave certa para o serviço. Eu estou aqui com um cabo de força da GEDORI, que eu comprei recentemente, que eu estava sem, e um soquete 24 sextavado, que dá uma pega perfeita na porca. É uma porca 24. Estava, inclusive, bem mais frouxa do que deveria. Eu até trouxe o torquímetro aqui para baixo, quando eu for apertar depois que eu não terminar o serviço, eu vou apertar com o torquímetro. Eu vou apertar com o torquímetro. E aí? Vou apertar com o torquímetro. esse cavalete que eu tenho aqui é um cavalete importado da Motorsport é muito bom você pode ver a grossura do alumínio que tem nele é bem forte então aqui a roda não está literalmente não está muito fora do chão mas é o suficiente só para mexer aqui na regulagem aqui o procedimento aqui o procedimento é bem simples você tem uma engrenagem regulável aqui está no 1.2 e aí provavelmente o que eu vou fazer é simplesmente puxar a roda um pouquinho para trás e aí aqui você vai conseguir girar por exemplo já está no 1.3 se eu quisesse girar mais um pouquinho quase perto do 2 ali né e aí obviamente que do outro lado você tem que fazer a mesma coisa né ela estava aqui mais ou menos aqui no 1.2 eu vou colocar aqui no 1.3 eu acho que já vai dar o aperto suficiente lá do outro lado então aqui teoricamente está pronto já né esse aqui eu coloquei no 1.3 e esse aqui também está no 1.3 importante esse é o único detalhe né que tem que estar do mesmo jeito dos dois lados aqui na DR eu não tenho nem que tirar a porca do outro lado na verdade eu só afrouxei um pouquinho a porta dei umas pancadinhas na roda para ir para trás regulei dos dois lados do jeito que eu queria bati de novo na roda para ela ir para frente porque aqui ele tem uma é circular né ele encaixa aqui direitinho e agora eu só vou tirar, descer a moto do cavalete e testar porque você tem que você tem que testar a regulagem da corrente com a moto no chão e no meu caso dessa minha moto sem ninguém em cima e tem que tomar cuidado para não apertar demais porque quando você senta quando você senta na moto a moto desce e a corrente se estica um pouco mais eu vou só encostar um pouquinho aqui a porca para não sair do lugar quando eu botar a moto no chão e depois eu dou o aperto final com o torquimeto e depois eu dou o aperto final com o torquimeto vamos ver como é que está aqui a folga posso dizer que eu acho que já está dentro do padrão porque o que acontece eu até gostaria de apertar um pouquinho mais mas como vocês viram eu passei só uma regulagem do 1.2 para o 1.3 e ela está extremamente mais apertada do que já estava antes do que estava antes estava muito frouxa e agora está teoricamente dentro do do padrão do manual e se eu for apertar mais do que isso provavelmente eu vou passar da regulagem vai ficar muito apertado então eu vou simplesmente apertar e eu acho que vai ficar desse jeito mesmo para dar o aperto final aqui ter certeza que vai ficar no aperto correto eu vou usar esse torquimeto aqui eu raramente uso ele na moto porque ele é um torquimeto de meia polegada para a moto ele é muito grande você raramente precisa de dar um torque tão grande quanto o limite desse torquimeto que nesse caso eu vou precisar porque vocês podem ver aqui na escala vai até 120 Nm para o eixo da roda traseira o valor seria 110 eu vou ter que dar 110 então basicamente a única coisa que eu tenho que fazer é segurar aqui puxar até o ponteiro bater aqui no 110 e o torque vai estar na medida correta que o especificante fabricou então não vai ser em perigo de 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 sem nenhum perigo de se apertar demais ou a roda ficar frouxa ainda estava um pouquinho um pouquinho por hoje um pouquinho por hoje um pouquinho por hoje e aí e aí e aí e aí Amém. Agora que tá chegando no 80. Pronto, deu o enche. 106, teoricamente o torque é esse aí. E aí você não risca danificar a peça, né? Você aperta só o necessário e é isso aí. Agora eu vou só dar uma limpada na moto. Um abraço aí pra vocês, galera.